Boas pessoal, bem-vindos aqui ao meu Let's Play, decidi escolher aqui o Walking Dead. É a primeira vez que estou a fazer isto, por isso nem sei muito bem como é que vou fazer as coisas. Não vou falar, vou jogar e pronto, vamos ver se o pessoal gosta, se não gosta. Ainda não toquei no jogo, por isso não faço ideia. Ainda não toquei no jogo. 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 Olha. Olha. Eu... Eu... Eu! Eu ainda estou cumprindo aqui! Por que do diabo ele tinha sua arma? Por que do diabo ele tinha sua arma? Por que do diabo ele tinha sua arma? Descubriu-se a sua arma Vai ser mais fácil de持á-lo com essas bolas. Oficial? Ficou. Oficial? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Get away from me! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Don't make me do this! Man. His skin's all rotten, and he smells like shit. What the hell is this?